O projeto tem apoio das petrolíferas por acabar com a preferência da Petrobras na exploração de petróleo em áreas do pré-sal. Se aprovada, a proposta vai criar um regime de concessão em que a União poderá escolher a parceria mais vantajosa. Ao defender o projeto, o gerente executivo da Petrobras, Fernando Assunção, disse que o novo modelo gera mais equilíbrio na distribuição dos lucros. No regime de concessão, você tem uma divisão mais justa dessa receita adicional. Ela ficaria R$ 2,5 bilhões com o grupo investidor e R$ 3,7 bilhões com o governo. Já no regime de partilha, aí a gente faz a sensibilidade para óleo e lucro 10%, R$ 49,80, a gente vê que, num regime de onde o óleo e lucro é muito alto, a União se apodera quase que totalmente desse incremento, desincentivando novos desenvolvimentos e otimizações do projeto ao longo da vida. O representante do Instituto Brasileiro de Petróleo, Luiz Costa Milan, disse que os dois modelos garantem uma arrecadação equilibrada entre empresas e governo. Nos dois casos, é absolutamente possível ter a parcela do governo em níveis idênticos. É uma questão apenas de você definir o caminho que você quer utilizar. O que eu trago para a reflexão dessa Casa, e mais uma vez eu agradeço pela oportunidade, é uma proposta que visa atingir três objetivos. O primeiro objetivo é a simplificação dos processos. O segundo objetivo é o estímulo à competição. E o terceiro objetivo é a redução dos custos de transição. A Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, estima um déficit de R$ 95,8 bilhões nos leilões das áreas do pré-sal. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, disse que o país errou na venda de áreas ainda em produção. Segundo ele, essa decisão afastou as empresas da empreitada. O bom de assinatura foi mal calibrado, muito elevado. Segundo, a questão do ressarcimento que a Petrobras teria direito, já que ela colocou muito investimento nessas áreas, e eram áreas já em produção, então existia um receio da possível negociação de como seria esse ressarcimento para as empresas que virassem sócios da Petrobras nesses campos. Terceira coisa, eu acho que também talvez a gente teve um pouco de uma overdose de leilões no Brasil. E acho que o governo brasileiro, ele quis usar muito, né, senador Eduardo Braga, os leilões de petróleo para resolver um problema fiscal. O senador Eduardo Braga também criticou o modelo atual de exploração de petróleo. Precisa de funding e precisa de política e estratégia nacional nessa direção. Não é, lamento, tirando a preferência da Petrobras que nós vamos fazer isto, e sim calibrando todas as ferramentas possíveis, sessão, partilha, participação, preferência, não preferência, consórcios, não consórcios, qual a regra de mais-valia para o povo brasileiro. O projeto aguarda a votação na Comissão de Infraestrutura.